Imagine que você está num jogo de pôquer. Seu oponente aposta tudo na última carta. Como você decidiria se é capaz de ganhar ou não? Você pode usar probabilidade para deduzir que jogos possíveis ele teria na mão. Mas também pode combinar essa informação com pistas da linguagem corporal do seu adversário para descobrir se ele estaria blefando e assim tomar a melhor decisão no jogo. Até muito recentemente, acreditava-se que os animais, com exceção dos humanos e chimpanzés, seriam incapazes de integrar diferentes habilidades cognitivas, possuindo uma forma de inteligência que utiliza apenas um tipo de informação por vez. Mas uma série de experimentos de uma brasileira na Nova Zelândia com uma espécie de papagaio chamada Kia, cujo cérebro é do tamanho de uma noz, colocou essa hipótese à prova. Eu sempre gostei muito de animais, sempre tive animais em casa. Quando eu era criança, eu tinha praticamente um pequeno zoológico em casa. E, inclusive, às vezes adotava animais sem permissão, né? Um dia aparecia em casa com três jabutis e... Minha mãe aceitou. E convivendo com os animais no dia a dia, você percebe como eles são inteligentes. Então eu sabia que havia alguma coisa ali que eu tinha interesse em estudar. Eu vim pra Nova Zelândia porque eu vi um anúncio de doutorado que havia um doutorado pra trabalhar com pássaros e com cães. Chegando aqui, eu me apaixonei pelos Kia, porque eu nunca vi um papagaio com tanta personalidade em toda a minha vida. São curiosos, eles querem entender as coisas, são como pequenos cientistas, basicamente. O Kia, ele parece ser um papagaio muito inteligente, mas nós não tínhamos muita informação sobre como essa inteligência é estruturada, né? Nós apresentamos um problema no qual o animal tem que combinar tipos de informação ao mesmo tempo. A primeira etapa do experimento envolvia apresentar frascos com diferentes combinações de tokens, peças de madeira de cor preta, que os Kia haviam sido treinados para saber que poderiam ser trocadas por comida, e de cor laranja, que não valiam nada. Uma pesquisadora pegava, ao mesmo tempo, algo de dentro dos dois frascos, e o papagaio, sem conseguir ver as cores das peças retiradas, deveria adivinhar. Quase sempre, as aves escolhiam a mão que tinha retirado uma peça do frasco com uma proporção maior de tokens pretos. No primeiro experimento, nós mostramos que o Kia consegue usar probabilidades. Ele prefere escolher a mão que saiu do vaso com mais tokens pretos, que mostra que ele usa a frequência relativa de tokens pretos para tokens laranjas para fazer a sua escolha. A segunda etapa apresentava frascos com uma divisória no meio, de maneira que a ave testada via a totalidade do conteúdo, mas a pesquisadora não conseguia alcançar o fundo. Rapidamente, foi possível observar que os Kia consideravam apenas a parte acima da barreira para tomar suas decisões. No segundo experimento, nós mostramos que o Kia consegue combinar dois tipos de informação. Ele usa, ao mesmo tempo, informação sobre uma barreira física, que impede que alguns tokens sejam coletados, e sobre a probabilidade dos tokens nos dois vasos. Então, ele combina esses dois tipos de informação para fazer um julgamento único. Na terceira e última etapa, as aves precisavam levar em conta a ação das pesquisadoras. Uma delas retirava um token aleatoriamente, olhando para o alto. Já a outra procurava com atenção por uma rara peça preta em seu recipiente. Metade das aves optou pela segunda pesquisadora ao perceber sua intenção. No terceiro experimento, nós mostramos que o Kia combina informação sobre probabilidade e preferências sociais. Ele entende qual dos dois demonstradores humanos prefere tokens pretos, e ele usa essa informação depois para escolher qual experimentador tem a probabilidade maior de obter um token preto devido às suas próprias preferências. Ao longo dessas três etapas do experimento, nós mostramos que um papagaio tem uma inteligência de domínio geral e combina informações de tipos diferentes, ou seja, tem um cérebro flexível com um cérebro humano também. O teste pode parecer desconectado da realidade do Kia, mas, na verdade, tem relação com a sobrevivência dessas aves e sua organização social. Ele é um papagaio de montanha. Ele é a única espécie de papagaio que habita áreas montanhosas. Isso significa que há uma certa escassez de comida no ambiente dele, o Kia consome mais de 200 tipos de alimentos diferentes. E, para fazer isso, ele precisa ter certa perspicácia na vida dele, do dia a dia. Ele tem que explorar novas possibilidades de encontrar alimento. Provavelmente, esse é um dos motivos por que o Kia é tão inteligente. Outro motivo é porque eles têm sistemas sociais complexos e eles interagem com vários outros indivíduos e eles têm que lembrar todas essas interações. Vários animais têm uma inteligência bastante similar à nossa. É só que eles demonstram isso de forma diferente. Então, às vezes, para a gente descobrir, isso requer um pouco mais de estudo ou, entendeu, mais dedicação, porque a linguagem deles é outra, porque eles se comunicam de forma diferente. Cada animal tem uma inteligência única e até a gente entender a diversidade de inteligências que existem no mundo, vai levar um tempo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho